O clube com mais títulos brasileiros, o último campeão da Libertadores, e nesse ano está novamente disputando o título da Glória Eterna. Um trabalho incrível feito pelo português Abel Ferreira, que desde quando chegou no Brasil, vem pressionando pela sua inteligência tática. E hoje, se você quiser, você vai ter o Palmeiras igualzinho do Abel Ferreira aí no seu PSPP. Então, bora lá! Primeiramente, o Palmeiras não joga em uma formação específica. O Abel sempre vai escolher a formação de acordo com o que seu adversário escolher. Vou deixar aí na descrição um link com um vídeo que explica o que o Abel pensa sobre tática nesse estilo. Mas a que ele está usando no momento é essa aqui, 3-4-1-2 do PSPP. Ou 3-5-2 do jeito que vocês preferirem. Mas aqui no PSPP é a 3-4-1-2. Agora, quando vocês a escolherem, vem em Editar a posição. E só vão fazer duas alterações. que é abrir o Rony dois toques e a mesma cor no Dudu. E em Alterar a estratégia. Contra-ataque e ataque pelo lado oposto. Estratégia do time ou da equipe. Vocês vão deixar a linha defensiva no B e armário de ilha fora do jogo no A. Relação, ataque e defesa recomendado. Aí agora, nas instruções individuais. O Eberton, defesa normal, setinha para cima, setinha para baixo. No Gustavo Gomes e no Luan, não mexem em nada. Agora, no Marcos Rochas, vocês deixam defesa no normal. E setinha para o lado. E setinha para a horizontal. No Patrick de Paula, deixei em defesa normal. E só. Agora, no Felipe Neto, Felipe Melo, defesa alta. E nos Alas, só defesa normal. No Piqueires e no Gabriel Menino, que eu escolhi. Que estão jogando mais frequentemente. No Rafael Vegas, vocês vão deixá-lo com defesa alta, setinha para cima. No Rony e no Dudu, defesa normal. E setinha para cima, setinha para baixo. É isso. Espero que tenham gostado dessa tática. Essa foi a tática do Abel Ferreira para PSPP. Obrigado pela atenção. E até o próximo vídeo.